E aí goleiro, então hoje o treinamento específico nós vamos desenvolver exercícios para melhorar a qualidade da reposição de bola com os pés e com as mãos, às vezes um contra-ataque rápido você precisa ter precisão e qualidade nessa técnica do goleiro, então vamos dar bastante foco e ênfase nesse trabalho, além claro dos aspectos técnicos da pegada, as pontes altas e rasteiras, dentro de um treino mais de estímulos de reação, então vamos lá, coloque sua luva e vamos para o treino. E aí E aí E aí E aí Bravo, come on, position, set, on task, put the ball down, come on, come on, come on, Nice ball, good job, good job, take your time, take your time, now this side, Come on, come on, set, nice touch, nice touch, good. Paz 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 Hic Paz Pode Paz Paz Contar Contar Estou esperando Contar Contar Estou esperando Tire Ya Jeśli Contar 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 Bravo! Atac! Bravo! Reaction! Contagem! Contagem! Vamos! Vamos! Contagem! Vamos! 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 Reaction! Parado! Vamos! Bravo! Quarta! Bravo! Forte! Fique! 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 Come on! Good! Reaction! Good! Baquat! Ok! Boca! Estuf! Estuf! Reaction! Estuf! Ayo! Keep the ball! Good! Ok! Deux! Deux! Fique! Gretchen! Bravo! Yeah! Bravo! Bravo! Ayo! E se você gostou desse conteúdo, tem um botão embaixo, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seu amigo goleiro e até o próximo treino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho